Olá, jibespectadores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje teremos uma historinha especial de volta do canal. Mônica número 182, hein? A turma, hein? Sim, Mônica versus Mônica. Minha querida amiga Mônica. Há quanto tempo? Deixa eu olhar pra você. Tá maluco, Cebolinha? Ainda ontem eu dei umas coelhadas merecidas em você. Coisas do passado. Quer soltar as minhas mãos? Eu, hein? Qual é a graça, Cebolinha? Você pensava que a Mônica é ela imbatível, né? Como imbatível? Se ela bate em todo mundo. Seu bobo, imbatível quer dizer invencível. Mas ela não é! Não! Não! Existe uma pessoa tão forte quanto ela! E que pode delotá-la! Quem? Quem? A própria Mônica, ué! Agora pirou! Pilei nada! Vem comigo que você vai ver! Não! Não quero participar de nenhum plano! Desta vez, você não vai participar! Só vai assistir! Hã? E aí, Cebolinha, conseguiu? Sim! Segulei as mãos dela bem filme! Ótimo! Então a força dela deve ter passado para este aparelho! O meu concentrador de energia! Viva! Então a Mônica ficou fraquinha! Não é bem assim! A força da Mônica foi copiada e armazenada nesse aparelho! Mas ela continua forte! Mas então... Então é só inverter a polaridade do aparelho que a força dela passa para outra pessoa! Ah! E como eu não sou louco de trestar um invento meu, o Cebolinha fará isso! Sim! Vai ser o meu momento de glória! Vou ficar forte igual a Mônica e Delotá-la! Então, chega de papo e vamos apertar este botão! E aí, Cebolinha, sente-se mais forte? Isso lhe responde a sua pergunta! Uau! Ficou forte a pampã! É, mas só por algumas horas! O aparelho precisa ser recarregado constantemente! Não tem problema! Depois que eu alajar com aquela dentuça, obligo ela a apertar a minha mão todo dia! Isso eu preciso ver! Puxa! Cebolinha, eu sou seu amigo, né? Médio! Ah, Mônica vai cair dura! Nem parece que você ficou forte! Continua gorduchinho como sempre e... Eu não sou gorducho! Calma, Cebolinha! Eu não quis ofender! Mas você nunca ligou para essas coisas e... Não amola, Cascão! Tenho mais o que fazer! Hum... Nem sinal! Daquela dentuça! Ce... Ce... Cebolinha! O que foi? Você tá dentuço! Hum... Que desaforo me xingar de dentuço! Oh-oh! Algo me diz que não foi só a força da Mônica que passou para o Cebolinha! 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 O que foi agora, Cascão? Hum... Eu achava bom você se olhar no espelho! Aham! Agora não! Finalmente é incumplei! É o fim do leinado da Mônica! Oi, Feioza! Nossa! Que menina parecida comigo! Que papo é esse? Seu Cebolinha não tá vendo? Ah é! Tô reconhecendo a voz! O que é isso, Cebolinha? Outro de seus planos? Não! É um desafio! Topa lutar comigo? Hum... Eu ia mesmo dar uns cascudos em você! Onde já se viu botar máscara pra debochar de mim? Vem! Vem! Quem ganhar é o dono da lua! Ai! Não quero nem ver! Venci! Eu venci! Quem é você? A Mônica ou Cebolinha? Que pergunta! O Cebolinha, claro! Não tá claro não! Peraí! Olha! Uai! Eu fiquei a calha da Mônica! Pois é! E teu vestido de menina! Isso se não tiver virado menina de vez! Preciso avisar o Cebolinha de... Uma coisa! Cadê o Cebolinha? Uai! Aqui! Por incrível que pareça! Oh não! Era o que eu temia! A máquina copia a força e as outras características da pessoa! Já tinha percebido! Mas agora você me paga! Não Mônica! Não Cebolinha! Não faça isso! Pense no lado bom! Você agora é o dono ou dona da rua! E sua reserva de energia está para acabar a qualquer momento! É melhor recarregar! Quer dizer que eu posso voltar ao normal? É! Se não segurar as mãos da Mônica! Onde estou? Onde estou? Seu! Seu! Opa! Olha o respeito! O Cebolinha pode não ser mais aquele! Mas é o novo dono da rua! Ah é? Mas não por muito tempo! Rápido! Rápido! Rápido Cebolinha! Segura na mão dela! Segura! Senão você vai apanhar! Segura! Seguro! Quem terá vencido dessa vez? Cebolinha! Você está bem? Um espelho! Quero um espelho! Aqui está! Eu voltei ao normal! É! Seu plano falhou, Cebolinha! Lá 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 lá! Eu avisei! Eu avisei que um dia o Cebolinha ia pirar! Iupi! Meu plano não deu certo! Não sou o dono da lua! Sou flacote! Mas sou feliz! Pirou! Fim! Mas se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e compartilha com os amigos! Vídeos novos de segunda a sexta, às seis e meia da noite! Tchau!